E aí, gente, tudo bom? A Disney vem tirando do seu catálogo de filmes infantis, vários filmes, ou melhor, do perfil infantil, vários filmes que caem em certos problemas do politicamente correto, né? Eu não diria do politicamente correto, não. Do correto em si. Certos filmes que tratam culturas e países e línguas, e quer que seja, de maneira, no mínimo, estranha, ou que não valorizem certas diferenças. Vamos colocar assim, se é que ser diferente é, de fato, diferente, né? Mas, enfim, o que você acha da Disney controlando o que as crianças devem ou não ver? Vamos ao assunto. Eu não acho, de fato, que a Disney tá controlando, porque, afinal, isso deve ser aos pais. Porém, ela está sendo restrita, né? Ela tá criando uma barreira pra que os pais pensem sobre o assunto e aí tratem esses filmes com certo distanciamento ali para com os seus filhos, né? Afinal, esse trabalho é dos pais, é da escola, seja o que for, não é da Disney. Agora, dizer que a arte não tem poder de influência sobre a pessoa é você anular quem praticamente cuidou de mim. É praticamente aí quem criou esse ser que está aqui, porque, sim, muita coisa que eu sei hoje, muita coisa que eu conheço, minha visão de mundo, ela parte muito, não do celular que tocou agora e que continua tocando e que eu vou desligar, mas ela parte da arte. O que a gente não pode ter é um certo julgamento total de distanciamento desses filmes e achar que a Disney era do mal, que a Disney era malefica. O politicamente correto, obviamente, está aí, não o critico, tá? Acredito que se a vítima tem dor, nós devemos ouvir, entender, absorver, mudar, adaptar. Essa palavra aí que a gente não aguenta mais, desconstruir e por aí vai. O que eu quero falar aqui é sobre anacronismo. O que que achos é esse anacronismo pra gente não cair nessa falácia quando a gente tocar nesse assunto aí da Disney está expurgando alguns filmes do catálogo infantil? E é isso que os pais têm que conversar também com os filhos. Uma das coisas, não tô dizendo que é que vocês, pais e mães, têm que conversar, não tô dizendo isso. Tô só dando uma dica, uma sugestão, tô dando uma ferramenta, aí você vai se você quiser. É com você, tá? Se quiser pode cortar essa parte do vídeo a partir daqui pra frente aí pro seu filho, tá? É, vamos lá. O que é anacronismo e por que alguns filmes eles parecem estar em 2021, 2022, 2020, seja o que for, errados? Deixando bem organizadinho. Imagine um mundo onde existem apenas duas frutas. A fruta pera e a maçã, certo? A pera é a ordem mundial lá em 1950. A pera é quem comanda tudo. Aqueles que amam a pera são as pessoas supremas na sociedade. Ah, meu amigo, se você não gosta de pera, do que você gostará? E aí aqueles que gostam de maçã são os diferentões, são ralé, são os... Eles são desrupturas, esses caras são loucos. Como assim você gosta de maçã? E aí com o tempo, né, tudo vai mudando e vai sendo mostrado que a maçã é mais legal. É melhor que a maçã é mais divertida, que o vermelho da maçã pode ser utilizado em microfones. Que, enfim, vocês já entenderam. E aí, hoje, a maçã é o que há. A maçã é hoje o que a pera foi um dia. Quem que tá certo? Os antigos amantes da pera ou os novos amantes da maçã? Ou mais, quem que tá certo? Os antigos amantes da pera que hoje reconhecem a maçã ou aqueles que continuam agarrados com a pera? Já percebeu aí a falácia que o anacronismo pode gerar? Porque você pode pegar qualquer pessoa que era amante da pera e traçar como uma vilã. E essa pessoa não necessariamente é uma vilã pelo que ela gostava, pelo que ela falava ou pelas regras que ela seguia em uma época que talvez ela não tivesse tantas regras pra seguir. Na verdade, essa pessoa era só fruto do seu tempo. É isso que a história busca estudar, é o objeto, que é o homem no sentido de pessoa, né? A pessoa no tempo, certo? Não é só o tempo, não é o passado, não é o presente, não é o futuro, não é isso. É a pessoa no tempo. Isto posto, a Disney, ela ia na linha da pera. Mas o mundo mudou, a maçã é mais legal e ela, obviamente, está indo no rumo da maçã. Mas a pera não foi apagada, irmão, porque a Disney é uma empresa com dezenas e dezenas de séculos, seja lá o que for, de existência. E agora? O que é que a gente faz com essa pera? Elimina, mesmo dali tendo sido fruto muitas coisas bem interessantes, ou a gente cria um disclaimer, cria um... Calma, antes de entrar nisso daqui, você precisa saber sobre isso daqui, que é basicamente o que ela estava fazendo antes desses filmes, Adam e o Vagabundo, Mogli, Aristocats, enfim... Mas isso não era o suficiente, até porque as crianças dificilmente iriam ler aqui dali, né? Aqui dali era muito para os pais discutirem com os filhos. Então, o que é que eu acho? A Disney está, sim, fazendo um bom papel ao tirar esses filmes do catálogo infantil, deixar esses filmes no catálogo adulto com o aviso e fazer com que os pais assistam esses filmes com os filhos. Porque se esses filmes, que podem levantar características que tornem uma pessoa, em resumo, tosca, né? Por que não esses filmes não serem assistidos com o acompanhamento de adultos ou irresponsáveis no geral? E é isso que a Disney está propondo. De novo, sou a favor. E acredito que toda forma de arte, toda, independente se há um controle parental pré da plataforma ou não, toda forma de arte, todo entretenimento precisa, sim, ser acompanhado dos pais. Os pais precisam saber o que as coisas estão passando, estão ensinando. Porque aí, meu amigo, vai chegar um momento que não tem mais volta. Porque a minha sorte foi ter sido guiado por coisas boas. A minha sorte foi que eu entendi Blade Runner rapidinho, mas essa sorte a gente não pode dar a todos. Então, é por isso que eu acho que vocês, falando pra vocês, meu público é 2834, falando pra vocês, pais e mães, assistam as coisas que os seus filhos assistem. Eu acredito que a Disney não está querendo atrapalhar a vida de ninguém, tá? E nem fazendo, sei lá, negando o passado, não está. Ela está deixando os filmes lá. Só acha que deve ser consumido de uma maneira mais apropriada. Não estou dizendo nem correta. Apropriada. Reflita um pouco disso comigo aqui nos comentários. Eu sei que vai vir opiniões bem drásticas e também sei que vão vir opiniões bem rasas dizendo politicamente correto, mudou tudo, mudou. É isso mesmo. Que bom, tá? Comente aqui embaixo. Se inscreva também no canal, deixe o seu like pra fortalecer a divulgação desse vídeo. E uma coisa que eu peço é que você dê uma olhada no meu clube de membros, que custa apenas R$ 2,99 por mês. E também no meu canal secundário com os cortes das lives. No mais, um forte abraço em todos, até o próximo vídeo e tchau.